Olá gente, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática e a você que está estudando estatística, quando você abre o livro lá em medidas de dispersão, você se depara com umas fórmulas enormes, que só Jesus não causa. Então, não desanima não, assista esse vídeo completo que eu vou lhe ensinar hoje as medidas de dispersão sem precisar daquelas fórmulas, certo? Afinal de contas, este é o canal Aprendendo Matemática e eu sou a professora Ana Maria. Então, vem comigo, certo? Aqui nós vamos iniciar com um exemplo bem prático. Eu selecionei aqui quatro crianças e essas são as idades dela, uma de 4 anos, uma de 5, uma de 7 e uma de 8 anos. Através desse grupo de crianças aqui, que é uma população com quatro elementos, eu vou trabalhar todas as medidas de dispersão, que são essas, o desvio padrão, o desvio absoluto médio, a variância e o desvio padrão, certo? Essas medidas, elas indicam o afastamento que esses elementos aqui têm com relação à média, aquela média aritmética que já estudamos em vídeos anteriores. Se você não viu, eu recomendo, procure aqui no canal que você vai encontrar as medidas de posição, que é a média mediana e mora, certo? Então, nós precisamos calcular a média aritmética desses valores. Então, vamos calcular aqui a média, a média deles, certo? Como é que a gente calcula a média? Soma-se todos os elementos e divide pela quantidade. Então, eu vou somar aqui, 4 mais 5 mais 7 mais 8 e divido por 4 elementos, certo? Então, aqui nós temos 4 com mais 5, 9, 9, 16, 16 com 8, nós temos 24, 24 dividido por 4, então a nossa média aritmética dá igual a 6. No caso aqui, 6 anos, né? Já que eu estou me referindo a idades. Então, a média dessas 4 crianças aqui, a média delas é de 6 anos. Pronto, este foi o primeiro passo. Então, a primeira coisa que você faz é calcular a média aritmética. Agora, vamos para o desvio absoluto médio, certo? É essa distância que nós temos desses elementos para esta média. Então, eu vou chamar ele de D-A-M, certo? Desvio absoluto médio. Então, o que é esse? O desvio, na verdade, é essa distância que cada elemento tem com relação à média. Então, bem simples, você vai fazer a distância aqui, do 4 para chegar no 6, de cada elemento, 4 para chegar no 6, ou então você faz a subtração, 6 menos 4 dá o quê? 2. O próximo elemento, 6 menos 5 dá 1, certo? 7 menos 6 dá 1 também, certo? Tanto faz. 6 para chegar no 7 é 1, ou 7 menos 6 também é 1. E 8 menos 6, 2. O importante é você fazer a subtração sempre do maior para o menor. Então, tudo isso aqui, você vai dividir por 4. Por que 4? Gente, ó, médio, desvio absoluto médio. Lembra da média? Você soma todos os elementos e divide para o total. Então, aqui eu estou somando todas essas distâncias de cada elemento com relação à média e vou dividir para 4, porque são 4 elementos. Então, fazendo aqui a soma, eu tenho 6. 6 dividido por 4, que isso é igual a 1,5. Pronto. Já resolvi o desvio absoluto médio, certo? Esse é o valor desse desvio absoluto, ok? Vamos para a segunda medida, que é chamada de variância. O tanto que ela varia, ou seja, se afasta cada elemento com relação à média também, certo? Então, essa variância é muito parecida com o desvio médio. Você vai calcular a distância também de cada elemento para a média, só que vai elevar ao quadrado. Então, veja aqui, ó, vou chamar ela de V, V de variância. Faça assim, ó, 6, que é a média, menos 4, dá 2, certo? Só que você vai elevar ao quadrado. Pronto. Agora, faça com todos os outros, ó, 6 menos 5, 1, 1 ao quadrado. 7 menos 6 dá 1, também ao quadrado. 8 menos 6 dá 2 ao quadrado. Tudo isso também dividido por 4. São 4, são 4 elementos. Então, se você observar, a variância é muito parecida com o desvio absoluto. A única diferença é que nessa distância, né, de cada elemento para a média, nós elevamos ao quadrado, certo? Então, aqui resolvendo, aqui dá 4, 1 ao quadrado é 1, aqui dá 1, 2 ao quadrado é 4, tudo isso dividido por 4, nós temos, somando aqui, nós temos 10. 10 dividido por 4, o resultado é 2,5, certo? Então, 1,5 foi o valor do desvio absoluto e 2,5 é o valor da variância. Pronto. Agora, só falta o desvio padrão. O desvio padrão, vamos chamar ele de DP, desvio padrão. E o desvio padrão é muito fácil. É só você calcular o valor da raiz quadrada da variância, certo? Então, como eu já calculei a variância aqui, o desvio padrão é igual à raiz quadrada dessa variância. Qual o valor dela? 2,5. Pronto. Esse é o valor do desvio padrão, certo? Que muitas vezes você pode deixar aqui, na forma de radical, certo? Você, se estiver fazendo uma questão e ela tem alternativas, você confere nas alternativas. Se ela estiver em forma de radical, você já pode marcar. Se não tiver, você tira, calcula aqui o valor da raiz, que não vai dar exato. Isso aqui vai dar aproximada. Calculando o valor aproximado de 2,5, você encontra 1,58, certo? Então, esse é o valor do desvio padrão. Então, gente, essas três medidas aqui são chamadas medidas de dispersão e elas servem para indicar esse afastamento de cada elemento com relação à média, certo? Só observação aqui, ó. Às vezes, tem questões que vêm bem claro. Calcula o desvio padrão. Só que para você chegar no desvio padrão, você tem que calcular a variância, né? E para calcular a variância, desvio absoluto médio. E o desvio absoluto médio, você primeiro tem que iniciar com a média. Então, tem todo esse roteiro aqui até chegar no desvio padrão, certo? E olha, o desvio padrão aqui deu 1,58. Isso quer dizer o quê? Que sobre cada elemento daqui em relação à média, há um aumento ou uma diminuição de aproximadamente 1,58. Ou seja, um pouco mais de 1 ano, né? A diferença é com relação, quase 2 anos com relação à média, certo? Ou para mais ou para menos. Então, a gente pode conferir o seguinte, ó. Se eu somar 6 com 1,58, eu vou encontrar 7,58. A maior foi o quê? 8 anos. Então, 7,58 está bem próximo do 8. E se eu subtrair 6 menos 1,58, eu vou encontrar o quê? 4,42, certo? Está bem próximo do menor valor, que foi quanto? 4, certo? Então, essas medidas aqui servem, indico esse distanciamento com relação à média, certo? Ou esse afastamento, sempre para mais e para menos, certo? Quando você tem um desvio padrão zero, quer dizer que você tem elementos homogêneos, estão regulares, certo? Só um aqui bem rapidinho. Se todo mundo aqui tivesse 4 anos, eu teria 16, dividido para 4, eu teria 4. Minha média seria 4, certo? Então, a distância aqui, o desvio absoluto seria zero. Com certeza, a minha variância também seria zero. E o meu desvio padrão também seria zero. Então, porque eu teria um grupo totalmente homogêneo, todos da mesma idade, certo? Então, essas medidas de dispersão, elas são usadas muitas vezes para você fazer um desempate sobre dois ou três ou até mais grupos e você quer saber qual é essa população, qual das populações, ou seja, quais dos grupos é mais homogêneo, ou seja, aqueles que mantêm uma regularidade, ok? Então, eu vou mostrar um exemplo fazendo essa diferença no próximo vídeo. Então, aí, gostou? Entendeu o assunto? Sabe agora resolver alguma questão sobre desvio absoluto médio, variância e desvio padrão, certo? Deu ok e espero você no próximo vídeo.